Hã? Nosso repórter Marcos Toledo acabou de me avisar aqui que se ela voltar pra casa, ela morre hoje. Eu gostaria de ter uma produção porque esse programa aqui não vai admitir jamais esse tipo de coisa. Em primeiro lugar, ela não voltará mais pra aquela casa ali. Eu só tô preocupado é com o irmão dela que está na cama morrendo. Em primeiro lugar, eu quero que a minha produção agora já impeça a nossa viatura que estava levando ela através do rádio, que volte imediatamente. Eu vou meter a polícia na senhora. Eu vou meter grade na senhora. E a senhora fica usando o nome mais sagrado que existe no mundo pra se defender. A senhora é uma covarde. Se vier amanhã nós vamos conversar. Sério, hein? Sério, hein? Mas aciona já, tílio. Aciona já a polícia. Distrito policial. Já foi acionado. Muito bem.